Música Muito bem amigos do grupo Super Poker, estamos aqui na casa da véia para mais um jogo do Brasil Brasil e Camarões decidindo aí a vaga do Brasil para a próxima fase O Brasil de qualquer maneira tem muito pouca chance de ser eliminado né A gente como sempre veio aqui e estamos aqui na festa Galera se divertindo muito e vamos descobrir quanto vai ser o jogo Aquela habitual abertura nossa, quanto vai ser esse jogo Vamos lá Estou aqui com a Ariaguiar, a Ariaguiar chegou a Lasagas, largou o peso né Larguei, não é minha praia, levanta peso Muito bem, a Ariaguiar quanto vai ser o jogo? 2 a 0 para o Brasil Gol de? Neymar e Neymar Gol de Neymar e Neymar, vamos ver o Evandro aqui O Evandro, quanto vai ser o jogo? 2 a 1 para o Brasil 2 a 1 para o gol de quem? Gol do Fred e do Hulk Muito bem, a Ariaguiar não se esconde não Larissa Quanto que vai ser o jogo do Brasil? Vai ganhar fácil? Fácil, 3 a 0 3 a 0 para o gol de quem? 2 do Neymar e 1 do Hulk O pessoal gosta muito do Neymar aqui viu Eu estou sentindo... Johnny, Johnny Johnny, você que é um homem forte, quanto vai ser o jogo do Brasil? 3 a 0, eu obtei 3 a 0, não pode ser nem mais nem menos Gol de quem? 2 do Neymar e 1 do Thiago Silva Neymar nem menos, ele falou Bom, vamos acompanhar o jogo então Seguir que a galera está confiante Estou confiante também Acho que vai dar o Brasil 2 a 0 Gol do Paulinho e do Davi Luiz É isso aí Daqui a pouco a gente volta aqui no intervalo Para sentir o clima aqui como é que está Intervalo de jogo aqui na casa da véia Brasil 2, Camarões 1 Já quebrou praticamente todo mundo no bolão Olha o Arei fazendo a dança do Siri Dança do Siri Bem original inclusive Esse barco é novo né Escuta, o que está achando do jogo? O Brasil está... O Brasil falta meio campo O Brasil né Falta um 10 né Estava comentando com o André Quem dera a gente tem um rival do por Copa né Ia ser bom pegar a bola Organizar o meio campo Só ligação direta Ataque, defesa Defesa, ataque Defesa, ataque Chutão para frente Mas o Brasil tem Neymar né O cara joga demais O que é isso? É brincadeira Joga muito Neymar Mesmo agora quem está sendo Neymar aqui É o Pirajibe Vamos lá Vamos lá ver Bom, estamos aqui com o Neymar aqui do churrasco Pirajibe veio diretamente de Belém do Pará E está organizando um churrasco bacana aqui Tem até camarões no churrasco Olha só que coisa linda Pira muita experiência em churrasco ou não? Às vezes a gente faz alguma coisa em casa né Para receber os amigos né Tem que receber a altura dos amigos né A altura deles né A fome dos amigos também Também, a fome Inclusive sua também Se você tiver Lógico, muita fome Olha só O Gabriel está mostrando aqui Uma peça de carne E o senhor é bom churrasqueiro também? Não Não, não é bom churrasqueiro O Gabriel Escuta, parece que Não tinha churrasco bom Antes de chegar O pessoal está falando Confere ou não? Tomara que gostem né Estamos aqui para tentar agradar né Muito bem, muito bem Intervalo de jogo Conversamos aqui com o pessoal Com o Ari Com o nosso Neymar aqui E vamos ao Brasil agora Continuar Os palmitos foram quebrados Mas a ação continua Música 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 Música